O grupo Pausa Dramática orgulhosamente apresenta a audionovela O Dilúvio, nas vozes de Carla Correia, Lailton Oliveira e Raireno Maciel. O cair da noite trouxe consigo um forte vento, mas não só isso. Dois telefones, sucessivos cigarros, incontáveis e invisíveis borboletas. Alô? Paulo? Sim, sou eu. Aqui quem fala é o rapaz que... não sei se você lembra. Conversamos bastante durante a chuva outro dia. Eu liguei apenas para... agradecer. Você foi tão gentil e eu nem sabia seu nome. Fiquei sabendo assim, por telefone. Imagine, fiz apenas o meu trabalho. Mas... eu também não sei seu nome. E mais uma vez, as horas correram, suaves, imperceptíveis. Enquanto os dois homens discorriam sobre a vida, o clima, a última crônica impressa no jornal, O ofício de livreiro de um, a paixão por boleros do outro, Paulo, que jamais fumou, Luiz, que conta cinco bitucas no velho cinzeiro de prata, Presente de sua já falecida avó, as cores do dia, a praia de iracema, a política, o romance de cabeceira. Um delicioso jogo de descoberta, as palavras eram compositoras de imagens na cabeça dos dois, Que, enredados em mágica curiosidade, ouviam um ao outro, como ao segredo do universo, ou ao derradeiro capítulo da rádio novela preferida. Essa noite multiplicou-se, e num repente, viram-se religiosos, e esperar os ponteiros dos relógios passarem das sete, Para uma nova conversa, um novo encontro. Toda e qualquer pressa ou compromisso, eram subitamente descartados, tamanho zelo pela boa hora. Palavra a palavra, noite a noite, um emocionado encantamento os tomava. Passadas semanas, já nutriam, cada qual em seu segredo, o desejo de um encontro. Chegaram a falar de suas características físicas, mas o receio de fazer a proposta, os emudecia. É fato que Luiz, não se contendo em curiosidade, já havia passado em frente à biblioteca algumas vezes. Mas, tímido e temendo estragar a já íntima amizade, limitava-se a espiar de longe, procurando em cada um dos homens que ali entravam, ou saiam, a figura de Paulo. Meu Deus, será esse? Ou quem sabe aquele? Os dias corriam, sua curiosidade crescia. Já reconhecia em si um enorme carinho pelo desconhecido, e fantasiava situações de profundo reconhecimento. E mais, beijos de amor. Quando se encontrassem, poderia ser apenas uma amizade de muito afeto, ele pensava. Ou quem sabe, o início de um amor grande, real. Paulo também imaginava situações, mas era tomado de medo. Havia tantas coisas, suas preocupações, seu trabalho, os olhares tortos que por vezes recebia. Sentia-se atormentado por muitos fantasmas, e intimamente confortado pela distância. Era um romântico, mas aprendera nos livros paciência e resiliência platônicas. Certa noite, após alguns goles de vinho, na despedida, Luiz encorajou-se antes do tchau. Sabe, eu gostaria de te ver. Eu, eu também. Jura? Tive medo de dizer isso, acredita? Pois bem, sei que já está tarde, mas amanhã podemos combinar. É claro. Então tchau. Um beijo. Outro. Você ouviu mais um capítulo da audionovela O Gelofio, orgulhosamente apresentado pelo grupo Pausa Dramática. Outro. Outro. Amém.